Existem diversas causas de catarata. Você pode ter, por exemplo, uma catarata congênita, que é um problema genético em que a criança já nasce com a catarata. Você pode ter também uma catarata que é a mais comum, é a catarata senil, onde as pessoas acima de 65 anos apresentam a perda dessa transparência. Outro motivo de uma catarata, são cataratas medicamentosas, que o uso de medicamentos, por exemplo, à base de corticórdia, podem provocar alteração também no cristalino. E uma causa mais rara, mas que pode provocar uma catarata, é a causa de um trauma, um trauma ocular pode levar à alteração também do cristalino.